Qual é a bronca? Eu vou contar para vocês. Vamos atravessar aqui faixa de pedestre, aqui a rampa de acessibilidade e do lado, você já tem aqui uma lixeira abatida, daqui o poste, daqui a lixeira no chão, mais lixo. Nós estamos aqui no cruzamento da avenida Sapopemba, que é aquela avenida que corre lá na frente, com a avenida Vila Ema, que é esta avenida que desce aqui. Fora o asfalto extremamente irregular aqui, parece, isso não é costela de vaca, isso é um tobogã. Aqui faixa do pedestre, atravessou, vai encontrar o que? Porque lixeira no chão, rampa de acessibilidade e parte da lixeira no poste. E eu diria que este é um retrato da maior parte das lixeiras aqui na região da subprefeitura de Vila Prudente, Parque São Lucas e Sapopemba, mas que não é somente daqui não, é da cidade de São Paulo como um todo. Aqui, geralmente você vê a tampa da lixeira e a lixeira subindo. No caso aqui, está batida, está no chão. Área de grande movimentação. Cruzamento, avenida Sapopemba com avenida Vila Ema. Está aqui. Estou na distância aqui. Está lá uma lixeira estendida no chão. Está aqui uma lixeira estendida no chão. Está dada a bronca.